Saudações terráqueos! Hoje eu vou ensinar para vocês a brincadeira do grave agudo. Roda a vinheta! Para fazer essa brincadeira eu peguei um pouquinho do que o professor Pedro ensinou no vídeo dele, peguei um pouquinho do que o professor Fábio ensinou no vídeo dele, peguei um pouquinho do que a professora Andréia ensinou no vídeo dela, peguei um pouquinho do que a professora Juliana ensinou no vídeo dela e um pouquinho do que o professor Otoniel ensinou no vídeo dele, tá bom? Então eu vou pegar o meu metalofone, e se você não sabe o que é metalofone, vai lá no vídeo da professora Juliana que ela explica direitinho o que é. Eu vou tocar a nota grave do meu metalofone. Quando tocar essa nota grave aqui, você tem que abaixar com as mãos para baixo, tá bom? E quando tocar a nota aguda, você tem que levantar com as mãos para cima. Só que nós não vamos fazer isso sem ritmo, nós vamos fazer com o ritmo igual ao vídeo do professor Pedro, do professor Fábio e da professora Andréia, que eles ensinaram a ser mínima, que é um toque por tempo. Então nós vamos bater num ritmo certinho de um, dois, três, quatro. Ou seja, uma nota por tempo, tá bom? Veja o exemplo aí que eu fiz para vocês, tá bom? Olha aí. Um, dois, três, quatro e... Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Aí, crianças, viram como que é? Agora vamos lá. É a vez de vocês. Vai! Um, dois, três, quatro e... E aí, crianças, vocês gostaram dessa brincadeira? Lembra daquele tambor que eu ensinei a fazer de lata? Vocês podem usar ele pra brincar também em casa, com a família, com os irmãos, lá com a sua família. Se você bater na parte de cima do tambor, ele faz o som grave, daí você abaixa. E se você bater na parte de trás, que é lata, é um som mais agudo, aí você levanta, tá bom? Então, você pode fazer grave e agudo, tá bom? E você pode brincar na sua casa. Se você gostou desse vídeo, curte a nossa página lá no Facebook. Hashtag Música do Pé, marque nas redes sociais a nossa hashtag lá. E que vocês se divirtam bastante. Se Deus quiser, logo, logo essa pandemia vai acabar e tudo vai voltar como era antes, tá bom? Tchau, pessoal, até o próximo vídeo!